Como visto, são objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, dispositivos do decreto natalino do Presidente da República, concessivo de indulto e de comutação de penas relativo ao ano de 2017. Transcrevo o meu voto, o ato normativo impugnado e rememoro o texto constitucional que disciplina o Instituto, artigo 84 da nossa lei fundamental, a atribuir em seu inciso 12 a competência privativa do Presidente da República de conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Destaco a pontada pela Procuradoria-Geral da República como fundamento do vício de inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso 1 do decreto impugnado, quando concede indulto natalino aos condenados que cumpriram apenas um quinto de suas penas, inclusive aquelas restritivas de liberdade, a violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, individualização da pena, proteção insuficiente e vedação constitucional ao Poder Executivo para legislar sobre o direito penal. Estaria o decreto elaborado pelo Poder Executivo a promover punição desproporcional ao crime praticado, ensejando a percepção de impunidade e insegurança jurídica, bem como desfazendo a igualdade na distribuição da justiça. Esse argumento embasa o pedido de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 2º, parágrafo 1º do referido decreto, igualmente do artigo 8º. Já quanto ao artigo 10º, o vício de inconstitucionalidade estaria no que é apontado como uma injustificável renúncia de valores aos cofres da União. Dito isso, senhor presidente, e eu quero enfatizar que os votos do ministro Luiz Roberto, com ressalva da área trabalhista, perdoe-me sua excelência, sempre me encantam, mesmo quando deles divirjo. E é particularmente difícil divergir de sua excelência quando enfatiza em última análise, como fez no seu voto, na minha visão, a salvaguarda de valores com os quais comum e que também são meus, mas que, com a devida vênia, em nada interferem na solução que reputo a mais adequada à luz do texto constitucional, tal como posto pelo constituinte originário, a presente ação de controle concentrado de constitucionalidade. Ao tempo, portanto, senhor presidente, em que parabenizo o ministro Luiz Roberto pelo brilhante voto proferido, peço vênia à sua excelência e a vênia pedida também se estende ao meu querido ministro Fachin, que igualmente proferiu o voto primoroso para acompanhar a divergência aberta pelo voto também igualmente primoroso do ministro Alexandre de Moraes. E passo a justificar, ainda que de forma resumida, a minha posição, não sem antes enfatizar que em sede de controle abstrato de constitucionalidade, estou a examinar a rigidez constitucional das normas impugnadas, em não circunstâncias e situações particulares que, não obstante iluminem a interpretação, não constituem o seu objeto. A propósito, apenas como comentário expressiva a presença na tribuna, na defesa do indulto das defensorias públicas da União dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Para efeito de construção do meu raciocínio, e tão somente para isso, pois o relator já o fez de modo escorreito, eu repasso que o indulto na lição de José Afonso da Silva, como a grácia e a anistia, é causa de extinção da punibilidade. Indulto, e aqui eu estou transcrevendo ipsis literis a lição do mestre, é medida coletiva, mas não geral, porque atinge só penas de menor gravidade. Por isso, no ato que o concebe, podem ser indicados nominalmente os beneficiados. Diferentemente da anistia, que se concede por lei, o indulto se concede por decreto do Presidente da República, com audiência, se necessário, do Conselho Penitenciário, que é o órgão instituído em lei de que fala o inciso. A graça não é referida na Constituição, comutar significa permutar, trocar, substituir, logo, comutar penas quer dizer trocar uma pena por outra, substituindo uma pena mais por outra menor. Isso aqui são os retiros dos comentários da Constituição. Em todo o voto, eu faço referência sempre que cito a fonte. Trata-se, prosseguiu, o indulto, portanto, de ato de atribuição privativa do Presidente da República, que por intermédio da edição de decreto presidencial, extingue ou minora penas aplicadas pelo Estado. Como também já é exposto na tradição constitucional brasileira, o indulto assume a forma coletiva e é destinado aos condenados que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos e disciplinados pela norma presidencial, como, por exemplo, o tempo de cumprimento da pena e o comportamento carcerário, salvo os crimes que a própria Constituição excepciona nos termos do artigo 5º, inciso 43. Sublinho que o indulto é uma prerrogativa de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo para extinguir a punibilidade de condenados ou diminuir-lhes os efeitos, de modo que a escolha das pessoas atingidas, os critérios estabelecidos como necessários para o seu enquadramento, como beneficiários se inserem no poder discricionário da Presidência da República, no exercício de juízo de conveniência e oportunidade que ele é próprio, adstrito o presidente, na minha visão, apenas aos limites materiais impostos pela própria Constituição. Isso implica dizer que não há direito público subjetivo ao indulto por parte de qualquer cidadão ou grupo de condenados. Na verdade, entendo possível dizer até que o indulto é multifuncional. Ora, atua como instrumento do sistema de freios e contrapesos próprio à separação de poderes, como ontem destacou com propriedade o ministro Alexandre de Moraes, e aqui seria uma modalidade de contrapeso do Poder Executivo ao Poder Judiciário, ora, atua como instrumento de política criminal no gerenciamento do problema carcerário e no ponto eu divirjo do ministro Alexandre, ora, como um ato de clemência por razões humanitárias, feição que ostentava já na sua origem. Acresso que o indulto não afasta os efeitos civis e administrativos da condenação, de modo que seu campo de eficácia fica restrito à punibilidade. Como afirma Pontes de Miranda, o indultado é um delinquente perdoado, mas continua sendo delinquente para todos os outros efeitos da condenação. Justamente em razão deste elemento identificador do indulto, a ampla liberdade decisória, passível esta ampla liberdade decisória, de tradução como discricionariedade administrativa, embora entenda eu que esta não seja a compreensão, com todo o respeito, mais adequada, em se tratando a meu juízo de liberdade decisória política, justamente, repito, em razão deste elemento identificador do indulto, é que tem ele, enquanto instituto, sua conveniência questionada nas democracias constitucionais contemporâneas. Já se salientou, nos votos que me antecederam, que, historicamente, o perdão ou indulto foi obra de misericórdia, pela qual o rei perdoava qualquer crime, ofensa, punição, execução, direito, título, dívida ou dever, temporal ou eclesiástico. Nesse cenário histórico monárquico, o poder era absoluto, irrestrito e não estava sujeito a nenhum escrutínio judicial, motivo pelo qual usado pelos regimes, também como uma forma de agrado do soberano aos seus súditos. Esta lição de William Duker é importante estudo sobre os poderes do presidente no ato de perdão na história constitucional. Nesse sentido, em influente tratado sobre o direito comum inglês, afirmou-se que o indulto é uma instituição típica da monarquia e, nessa medida, incompatível sua existência com a democracia. Abro aspas. Este é, de fato, uma das grandes vantagens da monarquia em geral, acima de qualquer outra forma de governo, a de que há um magistrado que detém o poder de conceder o perdão, onde quer que ele pense que seja devido, detendo em seu peito uma corte de equidade para amainar o rigor da lei geral naqueles crimes que merecem uma isenção quanto à aplicação da sanção. Em democracias, contudo, o poder de perdão nunca poderá substituir, na medida em que não há nada superior ao magistrado que administra a lei. E seria inadequado centrar no mesmo poder e pessoa que julga a prerrogativa de conceder perdão. Fecho aspas. Em sua contribuição sobre a análise dessa prerrogativa monárquica, Albert Dissey, teórico constitucional britânico, descreve a prerrogativa real como o resíduo de autoridade discricionária ou arbitrária que, a qualquer momento, é deixada nas mãos da coroa. Todavia, distingue que o uso da palavra arbitrária, neste contexto, não faz com que a prerrogativa real seja vista como poderes acima da lei, mas como sendo confinado de acordo com o melhor uso do direito comum como distinto dos poderes estatutários. Entendo e compartilho como necessária e pertinente a observação feita por William Blackstone, no sentido de que a prerrogativa executiva do indulto pode ser questionada em regimes democráticos, ao revelar uma concepção derivada de governos absolutistas. Neste sentido, inclusive, o argumento firmado pelo Tribunal Supremo Espanhol na decisão em que rejeitou o pedido de anulação do indulto concedido pelo ex-presidente José Luiz Rodrigues Zapatero ao presidente do Banestado, Alfredo Sainz. Na justificativa da decisão, a sala do Tribunal Supremo Espanhol afirmou que o indulto é uma prerrogativa real de herança absolutista e de difícil justificação com o Estado constitucional, que tem como premissa a sujeição de todos os poderes ao direito, tanto na perspectiva procedimental quanto material de seus atos. Mas, não obstante esse entendimento, concluiu aquela alta corte de acordo com o marco normativo pela impossibilidade jurídica do pedido. Na sentença, ainda constou a observação da necessidade de prestação de conta pública do Poder Executivo no sentido de fornecer para a sociedade as razões da formulação daquele indulto como forma de controle. Nada obstante, por outro lado, a figura do indulto ou perdão foi justificada como desenho institucional estruturante do Poder Executivo em democracias constitucionais, conforme as razões discutidas para a fundação do constitucionalismo liberal norte-americano. Alexander Hamilton, em um de seus artigos publicados nos Federalist Papers, especificamente o de número 74, a que ontem se referiu o ministro Alexandre e hoje o ministro Fachin, tratou do comando pelo presidente da República, das Forças Armadas e o seu poder de perdão. Hamilton, quanto ao ponto, defende a concentração deste poder no chefe do Executivo, que somente não poderia aplicar o perdão nos casos de impeachment. Para ele, a concentração deste poder de perdoar ou conceder o indulto deveria estar nas mãos do primeiro magistrado, porque esta competência traria responsabilidades e cautelas para a sua concessão para mitigar os rigores da lei. Ou seja, abro aspas, também está facultado a conceder indultos e suspender a execução das sentenças por delito contra os Estados Unidos, exceto em se tratando de casos de impeachment. A humanidade e a boa política aconselham de comum acordo que a generosa prerrogativa do indulto seja entorpecida e obstruída o menos possível. Os códigos penais de todos os países acham-se tão impregnados de uma necessária dureza que se não se facilitar a forma de fazer exceções a favor dos desgraçados delinquentes, a justiça exibirá uma face extremamente sanguinária. Como o sentido da responsabilidade é sempre mais forte, quanto menor esta se dividir, quanto menos esta se dividir, é possível inferir que um só homem estará mais disposto a prestar atenção aos motivos que talvez aconselhem uma mitigação do rigor da lei e menos exposto a ceder ante considerações dirigidas a amparar um delito merecedor de castigo. A reflexão de que o destino de um semelhante depende de seu único consentimento inspirará naturalmente escrupulosidade e cautela. O temor de ser acusado de debilidade ou conivência suscitará igual circunspecção, ainda que de outra índole. Hamilton ainda argumenta que o principal fundamento para o poder de perdoar, concentrar-se no primeiro magistrado, poder executivo, é que em épocas de rebelião ou insurreição, uma oferta oportuna de perdão aos insurgentes ou rebeldes pode rapidamente restaurar a paz da comunidade. E, neste cenário, convocar o legislativo ou um de seus ramos poderia ser fatal a agilidade necessária ao Executivo para resolver o problema em tempo hábil, aproveitando a ocasião. Prossigo eu. No sistema democrático constitucional dos Estados Unidos, mais especificamente na jurisdição constitucional construída pela Suprema Corte Americana, o Instituto do Perdão ou Indulto teve a sua validade afirmada. Aqui também me reporto ao caso United States v. Wilson, julgado em 1833, o primeiro da Suprema Corte envolvendo o poder de clemência presidencial, em que o juiz John Marshall definiu o Instituto como um ato de graça proveniente do poder confiado à execução das leis que isenta o indivíduo a quem ele é concedido da punição que a lei reserva para o crime por ele cometido. Implicitamente afirmava a noção de que o Executivo pode realizar tais atos de graça de qualquer modo, em qualquer tempo, por qualquer razão, em todos os casos, exceto o impeachment. Na mesma linha, outros precedentes da Suprema Corte americana que cito e que aqui me eximo desplicitarem benefício do tempo. Mas destaco que no caso Bidel vs. Perovich, em 1927, Holmes Jr. declarou que, aspas, um perdão em nossos dias não é um ato privado de graça de um indivíduo que passa a possuir poder. Faz parte do esquema constitucional, quando concedida, é a determinação da autoridade final de que o bem-estar público será mais bem servido, flexionando menos do que a sentença fixada. Fecho aspas. Mais especificamente, no julgamento do caso Philip Grossman, o presidente da Suprema Corte americana, William Taft, em opinião unânime da Corte, ao analisar a validade constitucional do perdão, afirmou como justificativa deste Instituto, dentro do cenário normativo, a clemência executiva para aliviar a dureza indevida ou o erro evidente na operação ou aplicação do direito penal, bem como os propósitos de política pública de governo, que pode assumir uma feição humanitária de misericórdia ou de conciliação política. Essa segunda justificativa se alinha com aquela defendida por Hamilton, quando do desenho institucional da democracia constitucional norte-americana. Ainda, importante ressaltar, quanto ao ponto, notadamente quanto ao argumento da doutrina da separação dos poderes e independência do poder judiciário, o argumento subjacente da decisão unânime da Suprema Corte americana, no sentido de que a Constituição, ao pensar a separação de poderes, decidiu que o sistema de freios e contrapesos, ontem tão destacado pelo ministro Alexandre de Moraes, permitia a descrição do presidente em determinar o uso do poder de perdão na medida em que se referia ao criminoso desprezado. Nada obstante, esse exercício da prerrogativa executiva não era sem limites na medida em que o perdão só poderia ser emitido para condenações passadas e o presidente que fosse abusivo poderia enfrentar o impeachment. Verifica-se, digo eu, da análise histórica constitucional do Instituto do Indulto, ou perdão, que se, em uma primeira perspectiva sobre o tema, se tem como certo que em democracias constitucionais o exercício do poder de perdão configura uma interferência do Executivo no exercício do poder judicial em violação, como defende a PGR, da doutrina da separação de poderes, uma segunda perspectiva nos remete a outra leitura, em que se reputa permitida essa interferência quando autorizada pela mesma Constituição que prescreve a separação independente e harmônica entre os poderes. Desse modo, os perdões presidenciais são por desenho institucional um controle sobre os eventuais excessos e erros de julgamento do Poder Judiciário. Da análise da doutrina constitucional e da jurisprudência, inclusive no direito comparado, emerge que o poder de perdão presidencial é um componente importante das prerrogativas do Executivo, permitindo que o Presidente intervenha e conceda indulto em três situações genéricas. A primeira, como forma de concessão da misericórdia do governo em casos excepcionais em que o sistema legal falha na entrega de um resultado moral ou politicamente aceitável. A segunda, como forma de proteger os cidadãos contra possível erro judicial ocasionado por condenação injusta ou punição excessiva. E a terceira, no interesse da estabilidade social e política e da coexistência pacífica. O uso do indulto é muito importante destacar como forma de manifestação do Poder Executivo reservado para os amigos do rei, ou seja, para aqueles que têm boa relação política com o poder, desvia-se das justificativas do Instituto e o desvirtua, sem a menor dúvida. No entanto, entendo que esse controle da legitimidade democrática compete essencialmente ao processo político, sem prejuízo, todavia e por óbvio, do controle jurisdicional. A experiência do direito comparado confirma, reforço, a adoção da figura do indulto como uma das prerrogativas do Poder Executivo dentro da moldura democrática constitucional em atenção à doutrina da separação dos poderes. E, nesse sentido, eu cito aqui diversos ordenamentos que o adotam, a começar por Alemanha, Chile, Coreia do Sul, Colômbia, Bélgica, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Índia, Luxemburgo, França, México, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia, Suíça, Uruguai, de forma exemplificativa. A questão da compatibilização do indulto com os Estados democráticos constitucionais está justamente na minha visão, nos limites que encontra na ideia de que, mesmo essa prerrogativa está sujeita ao Estado de direito, com o controle ainda dos demais poderes, cada qual na sua órbita de competência. E aqui reside o ponto sensível do indulto, que deve ser objeto de constantes aperfeiçoamentos constitucionais por meio da formulação de outros controles efetivos. Estes aperfeiçoamentos ocorreram e estão a ocorrer em deliberação nos processos de reforma constitucional como método de incrementar o controle e evitar o uso abusivo dessa figura em face das novas situações de criminalidade, especificamente da criminalidade associativa que envolve organizações criminosas com alcance transnacional. As reformas que alguns países experimentaram nesse sentido, como na Itália e na França, com o objetivo de transferir o poder de conceder indulto coletivo para o poder legislativo, para maior controle da legitimidade democrática, são resultado de reformas formais do sistema constitucional, de modo a garantir justamente a doutrina da separação de poderes, a figura do indulto e atentos às circunstâncias da nova criminalidade associativa. Mas, mais uma vez repito, a figura permanece, o Instituto permanece como prerrogativa de extinção de punibilidade de crimes por variadas justificativas. As prerrogativas do Presidente da República estão consagradas, renova, em normas constitucionais originárias, especificamente, artigo 84, 12 da nossa lei fundamental que constituem atos políticos de ampla liberdade decisória para garantir ao Poder Executivo essa discricionariedade em temas de formulação de política de governo. Em sendo assim, a própria Constituição prescreveu os limites ao exercício dessas prerrogativas como método de assegurar a relação independente e harmônica entre os poderes. Caso contrário, as prerrogativas do Poder Executivo poderiam ser colocadas para a decisão do Legislativo e do Judiciário, de modo a restringir indevidamente a sua liberdade decisória. Mais especificamente, na minha visão, a prerrogativa do Presidente da República em formular o indulto, ato de natureza essencialmente política, não é ilimitada, como uma primeira leitura do contexto normativo constitucional pode sugerir. A discricionariedade do ato político em absoluta o torna imune ao controle constitucional e, por conseguinte, não o torna imune ao confronto de validade com a norma constitucional. Todavia, como procurei explicitar, a competência jurisdicional para esse exercício de controle é limitada pelo próprio parâmetro de controle constitucional. constitucional portanto, na minha visão, ao Supremo Tribunal Federal maximizar e dar efetiva força normativa à Constituição no controle do ato político a partir dos limites materiais impostos na norma constitucional. Neste ponto, destaco os limites materiais a observar que dizem com a exclusão da possibilidade do indulto nos casos da prática da tortura do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins do terrorismo e dos definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes executores e os que podem evitá-los se omitirem conforme prescrição do artigo 5º inciso 43 da Constituição. Nessa linha de argumentação foi a jurisprudência construída por essa Suprema Corte Brasileira conforme os precedentes judiciais que eu aqui transcrevo começando pelo ministro Carlos Veloso ministro Marco Aurélio ministro Ricardo Lewandowski ministro César Peluso ministro Sepúlveda Pertence ministro Ilmar Galvão prossigo dizendo que é interessante anotar aqui quanto a possibilidade deste controle por meio do poder judiciário a sempre incisiva defesa de Rui Barbosa que quanto ao indulto asseverou nenhum poder mais augusto confiou a nossa lei fundamental ao presidente do que o indulto é a sua colaboração na justiça não se lhe deu para se entregar para se entregar ao arbítrio para se desnaturar em atos de validismo para contrariar a justa expiação do crime pelo contrário é o meio que se faculta ao critério do mais alto magistrado nacional para emendar os erros judiciários reparar as iniquidades da rigidez da lei acudir aos arrependidos relevando comutando reduzindo as penas quando se mostrar que recaem sobre inocentes exageram a severidade com os culpados ou torturam os que regenerados já não merecem o castigo nem ameaçam com a reincidência a sociedade todos os chefes de estado exercem essa função melindrosíssima com o sentimento de uma grande responsabilidade cercando-se de todas as cautelas para não a converter em valha-coito dos maus e escândalo dos bons veja ministro Fachin que eu também me deixo e muito impressionar pelo texto de Rui ainda que fazendo uma leitura como embasamento da posição contrária defendida por vossa excelência nessa toada prossigo Rui Barbosa analisando o caso do indulto concedido pelo marechal Hermes ao engenheiro Barcelos funcionário federal condenado pelo crime de responsabilidade critica de forma severa o indulto então concedido porque de acordo com a constituição a época em vigor artigo 48 parágrafo 6 o texto excluía dessa faculdade do poder executivo os crimes indicados no artigo 34 número 28 para os quais tinha reserva privativa para o congresso nacional comutar e perdoar as penas impostas por crimes de responsabilidade aos funcionários federais deste modo Rui combateu duramente a ausência de controle do poder judiciário acerca do indulto por questões justamente dos limites formais que a constituição impuseram perdão materiais que a constituição impuseram assinalo que o argumentado acerca dos limites da atuação da jurisdição constitucional quanto a prerrogativa do indulto igualmente não significa afirmar que não existem outras formas de controle ao contrário os fundamentos de controle do indulto e do exercício das prerrogativas do chefe do poder executivo está na legitimidade democrática desta atuação e no respeito aos limites constitucionais e aqui verifica-se justamente o fato desta prerrogativa estar concentrada no chefe do poder executivo os mecanismos de controle da legitimidade democrática do indulto podem ocorrer de duas formas a primeira consiste na anulação pelo próprio presidente da república que significa uma espécie de autocontrole do chefe do poder executivo frente eventualmente às demandas do eleitorado e mesmo da comunidade política que representa com o objetivo de manter sua posição de ator político no sistema eleitoral a segunda forma de controle com fundamento na legitimidade democrática encontra guarida na minha visão no processo político do impeachment desde que configurado o crime de responsabilidade nos termos do artigo 85 da Constituição Federal e o qual tem como participe e decisor do problema de natureza predominantemente ético político o poder legislativo como sustentado pela literatura constitucional o caráter proeminente do controle constitucional do indulto por meio do processo político é relevante para a resolução da presente ação constitucional a atuação da jurisdição constitucional nesse campo deve ser convergente com as limitações previstas no próprio texto constitucional volto a insistir isso porque como já afirmei o indulto tem como uma de suas finalidades a formulação de política pública de estabilização política de acordo com o juízo de oportunidade e conveniência do chefe do poder executivo que caso exceda seu poder e cometa abusos poderá sofrer inclusive a cassação política a política criminal desenhada no sistema jurídico brasileiro para o combate à corrupção não tenho a menor dúvida observa uma pauta generalizada de enfrentamento aos crimes associativos de colarinho branco com efeitos transnacionais institui no contexto nacional de forma adequada políticas advindas de compromissos internacionais pelo Brasil assim o sistema punitivo brasileiro tal como desenhado não acarreta punibilidades extremas de afronta à dignidade da pessoa humana nada obstante o constituinte originário e mesmo o constituinte derivado em convergência e convivência instituiu a figura do indulto coletivo como prerrogativa do poder executivo prerrogativa esta que faz parte da história constitucional brasileira tendo sido prevista em todas as constituições da república aqui eu eu rememoro os dispositivos das nossas constituições republicanas foi uma escolha prévia do constituinte esse balanço e proporcionalidade pelo que tipo de matéria excluir do âmbito de liberdade decisória do chefe do poder executivo em complementação o legislativo quanto ao exercício dessa prerrogativa disciplinou a oitiva necessidade ou não de oitiva e participação de outra instituição no caso o conselho nacional de política criminal e penitenciária órgão de execução penal vinculado ao ministério da justiça que para a formulação da sua proposta realiza audiências públicas ouve todos os representantes dos órgãos responsáveis pela execução penal aqui eu me reporto o artigo 61 da lei de execução penal a proposta formulada então é submetida ao a aprovação do presidente da república de acordo contudo com o desenho institucional estabelecido o presidente da república tem a prerrogativa de aprovar ou não a proposta nos termos em que confeccionada obviamente deve o presidente da república levar em consideração a proposta do conselho nacional por ser essa instituição a mais capacitada para perceber pelo menos presume-se as necessidades do sistema premidenciário de acordo com as audiências públicas e informações escolhidas todavia remanesce com o chefe do poder executivo a liberdade decisória em aprovar ou não a proposta em conformidade com as finalidades que entende estarem justificadas o que se conclui a partir da própria redação do artigo 84 inciso 12 da nossa carta que já me referi ao prescrever a mera oitiva do conselho não mais condicionando indulto a apresentação de proposta em tal sentido em outras palavras o pretendido acolhimento do argumento de que os termos dos dispositivos impugnados do decreto natalino nesta ação promovem desigualdade e desequilíbrio no sistema jurídico penal ao retirar eficácia de normas de direito penal editadas pelo poder legislativo e aplicadas pelo poder judiciário significaria tal acolhimento em última rácio a invalidade da própria figura do indulto porquanto o uso dessa prerrogativa pelo executivo sempre acarreta essa desigualdade e esse desequilíbrio do sistema punitivo entendo nessa linha de raciocínio não configuradas as razões para alteração jurisprudencial quanto ao instituto ressalvado meu juízo quanto a situações de crime de lesa humanidade assim embora guarde pessoalmente restrições com a política formulada no decreto 9.246 de 2017 em especial quanto ao seu alcance para os crimes de corrupção não vejo com o devido respeito aos que pensam de forma diversa como chegar a um juízo de invalidade constitucional compartilho da afirmação feita pelo ministro Alexandre de Moraes objeto dos debates de ontem de que o que se está aqui a discutir é a própria validade constitucional do instituto do indulto e gostemos ou não do instituto trata-se de mecanismo de controle do próprio sistema de freios e contrapesos constragarado na Constituição Federal acompanho pois senhor presidente a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes para julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade renovando meu pedido de vênia aos que pensam de forma diversa e expressaram os seus votos da forma brilhante como costumeiramente costumam fazê-lo é o voto presidente então acompanha a divergência e julga improcedente a ação ação ação